Fui cliente VIP por 12 anos e nunca soube, aí eu fui no banco essa semana pra arrumar meu cartão que tá devendo até o cu, fui lá no cartão, aí eu falei, preciso reorganizar minhas dívidas aí, quanto que eu tô devendo? Aí o cara, eu peguei a fila, esperei a fila, tudo mais e tal, aí o cara falou, você tava esperando a fila? Falei, eu tava, aí ele falou, mexeu no contorzinho, mas você é cliente VIP, você não pega a fila, eu falei, como é que eu não pego fila? Aí ele falou, ó, você não paga 54 reais todo mês? Eu falei, eu pago, então, esses 54 reais que você paga todo mês, desde 2007, é pra você não pegar fila, eu, filho da puta, calma aí.